Música O mundo universitário está de volta. O núcleo de práticas jurídicas da UESB vem desenvolvendo um importante trabalho na região de Vitória da Conquista. Muita gente tem recorrido ao núcleo para tentar resolver problemas de diversas ordens. Recentemente, uma família conseguiu localizar um homem que estava desaparecido. Essa história nós vamos conferir agora. No ano de 1986, o jovem Carlos Barbosa de Oliveira, junto com seu pai, deixou a cidade de Planalto, localizada no sudoeste da Bahia, para trabalhar no estado de São Paulo. O seu pai trabalhou durante nove meses e, por motivos de saúde, retornou para a Bahia. Carlos continuou trabalhando e perdeu contato com os familiares e passou longos 29 anos desaparecido. A gente encontrou, Carlos, uma busca incessante. Eu pesquisando na internet, tinha vezes que a gente passava até três horas da madrugada, buscando informações na internet, nas redes sociais. Os familiares do desaparecido procurou o núcleo de práticas jurídicas da UESB para ajudar na busca do senhor Carlos. Após algumas tentativas, o núcleo ajudou na localização do desaparecido. Em 2009, nós fomos procurados por o Renan e a sogra dele, a senhora Laide, que necessitava encontrar o seu irmão há mais de 30 anos. E a providência que nós adotamos inicialmente foi uma providência administrativa junto à justiça eleitoral, mas que não foi deferida. O juiz entendeu que deveria ter intervenção do Ministério Público para fornecer a informação que nós necessitávamos, que era a localização e endereço do senhor Carlos Barbosa. Com essa negatória, nós entramos em contato com o Ministério Público de Itapecerica da Serra, em São Paulo, que também não pôde atender o pleito por falta de algumas informações. E adotamos, posteriormente, novas providências administrativas junto ao Ministério Público local, que, com investidas também junto ao Poder Judiciário, foi possível localizar o senhor Carlos Barbosa, o endereço dele. E assim a gente findou o caso. Após descobrir o endereço, a senhora Laide Barbosa foi para a cidade de São Paulo e finalmente reencontrou o seu irmão, depois de quase 30 anos. Chorei muito na hora que eu vi ele ali, a gente abraçou ele, eu chorei muito. E vendo ele na situação que ele estava, é muito difícil, né? Eu pensei duas vezes em trazer ele, que ele está doente, se encontra doente. Agora é cuidar dele, da saúde, né? Porque ele está muito doente e ser feliz com ele aqui, junto com a família. A chegada do senhor Carlos foi um momento de grande satisfação dos familiares, que esperaram ansiosos um terminal rodoviário para rever o ente querido. Agora a emoção é grande. É grande, está todo mundo junto agora. Todos os quatro, está aí o outro aí. Esse aí trabalhou muitos anos em São Paulo, mas graças a Deus está aqui em Manaus também. Deus é um bom pai. E agora é só alegria, agradecer a Deus primeiramente. E ele, a minha irmã que foi lá. E cuidar dele, pedir a Deus para dar força, vida e saúde para nós todos, né? E só alegria. Depois de longos anos fora da sua cidade, o senhor Carlos, onde pode fazer coisas simples, como observar o movimento na rua da janela da sua residência e sentar na calçada da sua casa para conversar com amigos e familiares. Nos planos agora, se Deus quiser, arrumar um serviço, sim, trabalhar, ajudar meu pai, né? Me ajudar também, né? Fazer a vida, né? Agora sair daqui para outra cidade nunca mais, né? Não, não. Meu Deus me liga. E o programa Mundo Universitário de hoje está terminando. Mas não deixe de conferir este e outros programas no nosso canal do YouTube. E se você quiser entrar em contato com a gente, com sugestões ou críticas, mande o seu e-mail para o endereço mundouniversitario.esb.edu.br E na semana que vem, você já sabe, nós temos encontro marcado neste mesmo horário. E eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho